E aí rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilo? Rapaziada, antes de começar o vídeo, eu quero avisar vocês que eu queria um canal novo Mas por que, Luan? É um canal de games, de jogos E, cara, vocês vão gostar, vou dar uma moralzinha naquele canal E o link tá aqui na descrição Mas rapaziada, um bom vídeo pra vocês e valeu Ai, ai, vou dormir agora, acordar só 3 horas, 4 horas da tarde amanhã Que hoje eu tô cansadão, hein? Oxe, já vai dormir sem nem tomar banho, meu? Vai tomar banho primeiro e depois vai dormir Quer tomar banho? Ah, mano, já tomei banho, pelo amor de Deus Eu vou adormir, velho Deixa eu cuidar que eu tô cansadão Ó, pra isso, depois que eu pico a mão na cara e falo que eu sou ruim Eu, hein? Ai, 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 eu vou dormir Eu tô com minha vida ganha Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite É, tá aí, tiozinho, não sei se você tá vendo aí, ó Tá vendo essa pia aí, então Não tá saindo água daí, tá ligado? Então, tipo, por isso que eu te chamei Como que é a história, mano? Vai ter que quebrar tudo isso aqui, mano Já que não tá saindo água, velho Conhece esse tipo de trampo, mano Tá ligado? Tipo, quando tá saindo água, porque tá tudo entupido aqui, tá ligado? Mesmo que, tipo assim Aparece impossível, mas vai ter que quebrar literalmente Então, já vou até preparar aqui Se o senhor me permite Vou começar a quebrar essa parede aqui logo, beleza? Ah, mano Que cacete Essas horas da manhã, velho Que horas, ó 8, 9 horas da manhã, velho Esse vizinho batendo, quebrando tudo, tio Ah, pelo amor de Deus, velho Ah, mano Pelo amor de Deus Tudo tinha isso, velho Ah, mãe Quem é que tá fazendo esse barulho aqui, mano Pelo amor de Deus Eu quero dormir, velho Vamos falar pra dormir Você acordou? Eu ia dormir até tarde hoje Eu ia dormir até tarde, né Mas isso é esse barulho todo Como é que eu vou dormir? Bem que tinha, viu Acho que é o vizinho fazendo obra de novo Sei lá Que tá na volta aí na casa desse cara Todo final de semana Tem alguma coisa quebrar na casa dele Tem alguma coisa, sei lá Pelo amor de Deus, cara Ai, ai Cara, sinceramente Eu quebrei tudo aqui Tá uma zona aqui Mas Não achei nada Tem um registro aqui? Tem Tem sim Eu vou ali ligar rapidinho Vou ligar aqui o O chuveiro aqui Pra ver se cai alguma água Se cai água Porque tá tendo água mesmo Ih, não tava saindo água não E agora? Não tava saindo água Ah não, cara Ali Era o antigo registro O novo registro tá pra lá Ali no meio Onde o senhor Tá vendo? É onde tá o registro Pra você ligar o chuveiro, é claro Não, não, é esse aqui então? Tá ficando maluco, Diogo? Olha aí, tô aqui, meu Agora pra secar essa merda aqui, Diogo Ah, pela mão de Deus Eu cansei desse serviço, cara Vai lá, rapaz Você tá tomando banho Quando tu trabalha Não, você pode ir mal Que eu não vou nem te pagar Você vai embora Vai pegar a minha água e já era É, parece que o barulho parou E aproveitando que você já tá acordado Vai lá lá pra colocar aquela som Pra lá na máquina Pra bater Porque eu tô cansado Já fiz coisas demais de manhã Já limpei a casa Já peguei os móveis nas costas Arrastei, troquei de lugar E você não me suja essa casa Pelo amor de Deus Senão eu quebro a televisão Na sua cabeça Pelo amor de Deus Eu quero dormir, mãe Você vai ficar reclamando Eu vou ter que quebrar Essa televisão na sua cabeça, moleque Não, tô entendendo Só, só, só Desculpa, tô entendendo É bom mesmo, né Senão eu vou ter que quebrar Essa aqui na sua cabeça, né, moleque Eu limpo essa casa aqui O ano inteiro Ninguém tá nada Não ganho nada com isso E ainda me sujo a casa É, o moleque não faz nada O ano inteiro Ele tá cansado Ah, pelo amor de Deus, mano Eu quero pegar a sábado Poxa, que se lascou Foi eu, né O cara quebrou tudo aqui Tá tudo quebrado? Tô sem água Agora E não sei mexer Não tenho cimento Nem nada Vou chamar o Pedrano Alô, Pedrano Eu preciso do senhor aqui Final de semana que vem Tá? Pra fechar aqui um Um buraco Que o canador aqui abriu E ainda me inventou Tomar banho aqui Comer água E simplesmente Foi embora Não, não, não